Eita rapaz, quando as coisas ficam boas, a gente nem lembra da rua que passou, né? Mas era bem difícil. Eu tô com 73 anos esperando por esse dia de hoje. Rapaz, a gente tava trabalhando aí, a gente pensava, pegava ali duas, três horas de balsa ali na fila. E tinha que ficar na humilhação, se faltasse 50 centavos, você não conseguia passar a balsa. Isso aí já tinha promessa demais, tinha muita gente que queria ver, ou estar aqui hoje junto com nós, que não tá mais. Todo mundo tem direito à logística. O cidadão do Piauí, o cidadão do Maranhão, o produtor do Piauí, o produtor do Maranhão, aqueles que com suor do rosto fazem a diferença, aqueles que tem calo na mão, tem o mesmo direito à logística do resto do Brasil. De um lado, Alto Parnaíba, Maranhão. Do outro lado, Santa Filomena, Piauí. Essa ponte une essas duas cidades, esses dois estados. E no final das contas, consagra o direito de ir e vir. As pessoas tinham que pagar a balsa pra fazer essa travessia. E muitas vezes, faltava o dinheiro. Sempre os mais fracos sofrem, né? Quem tem dinheiro, pagava. Mas quem não tinha, deixava o carro ali na do Rio, né? A galera sempre tentava rodear só pra não tá pegando essa balsa ali. Um é um perego, um cabo de aço quebrar, com um caminhão em cima, igual já aconteceu comigo. E hoje, com a ponte, não. Obra que começou em 2019 e que tá sendo entregue agora em 2021, no governo do presidente Bolsonaro. Em menos de dois anos, a gente tá fazendo a diferença na vida das pessoas. Essa ponte tá na 235. A 235 que tá começando lá no litoral de Sergipe. A gente vai ligar essa região à Ferrovia Nosso Sul. Quantos quilômetros a gente vai economizar em relação ao que a gente pega subindo para o Porto de Itaqui? Olha como a logística vai ficar mais barata. E se a logística ficar mais barata, o produtor vai investir mais. Essa região tem tudo pra ser muito grande, pra se desenvolver muito. Nós estamos absolutamente agradecidos, que tirou nós de uma escravidão. Ah, mas é grato demais, querido. Muito feliz, meu. Vai ser um corredor de exportação esse aqui. Porque uma obra dessa é muito rica pra nossa região. Nós vamos agradecer de coração pra sempre.